Meditar é familiarizar-se com você, com o seu mundo interior, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. É familiarizar-se com a pessoa que você é, na sua essência mais profunda. Porque na velocidade do dia a dia, na impaciência, nas demandas, na informação agitada que nós temos todos os dias, talvez nós confundimos a nossa vida com os nossos pensamentos, com o roteiro da história que nós nos acostumamos a contar. E a meditação é a possibilidade de você diminuir essa velocidade e parar de ouvir essa história, das suas experiências passadas ou de preocupações com o que vai acontecer e criar o seu futuro no aqui ou agora. Ou seja, ao invés de você estar preocupado com o futuro e muitas vezes estar drenando a sua energia, vibrando na preocupação daquilo que você tem medo de dar certo, a meditação, quando praticada como um hábito, algo que você possa fazer diariamente, ela possibilita você, de fato, criar o seu futuro agora. Porque nós estamos o tempo todo criando o nosso futuro. A questão é você estar criando isso de maneira consciente ou você é apenas um fruto das emoções e pensamentos repetitivos que te levam muitas vezes para os lugares que você não quer. Então eu convido você a exercitar todos os dias o momento de silêncio com você, como o momento quando acorda, quando dorme. No entanto, pode ser feito em qualquer hora do dia, não ter desculpas para se apreciar, para conviver com você. A pílula mágica que muitas pessoas estão procurando chama-se você. Nós somos a nossa pílula mágica. O autoconhecimento é a nossa pílula mágica. A meditação é um caminho que potencializa essa conexão com essa pílula mágica, que é exatamente a conexão com o divino que há em nós, com o nosso poder pessoal, com a inteligência magnânima, profunda, do nosso próprio corpo. É se render a essa inteligência. Perceber o quanto é complexo o nosso corpo e que ele, sozinho, ele passa o dia trabalhando de uma forma extremamente complexa e sábia. Então se render a essa sabedoria, colaborar com o seu corpo, viver o momento presente, sem gerar expectativas, criando o ambiente interno mais favorável, respirando de maneira consciente. Isso vai levar a você a se familiarizar com a sua história, que é apenas uma história. E a nossa história, ela pode ser recontada, ela pode ser aprimorada, ela pode ser aperfeiçoada. Jung fala que quando nós simplesmente reprimimos lá no nosso subconsciente, nosso inconsciente, os nossos medos, as nossas sombras, nós vamos terminar contando a história de que esse é o nosso destino. Eu convido você a criar o seu destino, a ser um artesão, um artesã do seu próprio destino. E a meditação, cientificamente, milenarmente, é a técnica possivelmente mais poderosa, junto com a oração feita de maneira consciente, onde você se conecta com o divino que está dentro de você e acessa esse campo quântico das possibilidades infinitas que a vida nos disponibiliza, que está nesse momento aqui à nossa frente. que você possa se vestir de coragem para dar o seu salto quântico e se conectar ao seu melhor.